Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Comigo continua aqui o Rodrigo Lima, vocalista da banda Dead Fish, vegano e agora empresário vegano também, né? Está abrindo um empório vegano em São Paulo, e é o Empório Veganza, cuja franquia é do Thiago Pimentel, que vem lá do Espírito Santo, começou em Vitória esse empório, e o Dr. Eric Sliwitch, que é um médico nutrólogo conhecido também, um ícone da nutrição vegetariana. E a gente vai falar hoje, inclusive, já falando sobre nutrição, da vitamina B12. Então você que estava esperando aí que a gente falasse sobre isso, hoje chegou o dia. Para começar, eu vou perguntar o seguinte, o que é, de onde vem e para que serve a vitamina B12? Mas eu não vou perguntar para o Dr. Eric de cara. Eu quero saber se vocês sabem isso. O que é a B12, para que serve a B12 e de onde vem? Que aí depois o Dr. Eric esclarece para a gente. Rodrigo. Eu faço a mínima ideia. Você não sabe o que é, nem para que serve, nem de onde vem? Não, eu sei que ela serve para manter tônus e estrutura óssea em algum aspecto, não sei. Mas mais que isso, não. Eu tomo porque me recomendam o que é possível. Tiago. A gente sugere a B12 em termos de suplementação, com relação aos glóbulos vermelhos. E basicamente a B12 é de origem animal. Ela tem em grandes quantidades na carne vermelha, nos laticínios, de certa forma. E nos tornando veganos, vegetarianos. Não, vegetarianos não. Mas os veganos em si é a essência da suplementação da B12. Se dá por conta da exclusão das fontes de origem animal. Joguei na fogueira. Eu já digo que não sei. Já tem umas coisas aqui para falar sobre. Dr. Eric, especialista em nutrição vegetariana e fala bastante sobre B12. O pessoal quer saber, isso que eles falaram faz sentido? Em parte sim. Tem até na parte óssea algumas correlações. Mas não é o ponto que a gente observa mais de função primordial dela. A vitamina B12, assim como outras vitaminas, são substâncias essenciais para o nosso corpo. Essencial quer dizer que a gente precisa ingerir. Se a gente não ingerir, a gente tem uma deficiência decorrente dessa falta de ingestão. Da mesma forma que tem aminoácidos, essenciais e não essenciais. Os não essenciais são tão importantes quanto os essenciais. Só que os não essenciais a gente produz. Então as vitaminas, as minerais, a gente tem que colocar de fora que nós não temos habilidade de produzir. A B12 tem até um parênteses sobre essa produção que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco. Mas antes de não atropelar a sua pergunta. Então a vitamina B12 é uma vitamina do complexo B. Tem B1, B2, B3. Você viu que não tem B4, né? Tem B5, B6. Eu sempre notei isso. Não sei porquê. Elas foram descobertas em uma certa ordem cronológica. E depois de um tempo a B4, por exemplo, chamava adenina. E viram que era uma substância que não era uma vitamina. Então tiraram do alfabeto e não colocaram nenhuma no lugar. Então a gente vê que tem algumas falhas nessa sequência, né? O nome técnico dela é cobalamina. E tem formas diferentes dessa cobalamina. A gente vai vendo suplementos. Tem cianocobalamina, tem metilcobalamina. Que são formas diferentes. Algumas ativas o corpo tem que ativar. Mas é uma vitamina que é produzida por bactérias. Então os animais, eles obtêm principalmente por ação bacteriana. Então uma vaca, por exemplo, com várias câmaras gástricas. Com aquela imensa produção que ela tem. As bactérias produzem em grande quantidade. Ela absorve essa vitamina. E ela vai estar presente, então, nos músculos, na carne. E nas secreções todas do animal. Então pra leite, principalmente formando o queijo. Que nem o Tiago falou, ele fez uma afirmação assim. A vitamina B12 é de origem animal. Ela não era, na verdade. Não, não era de origem animal. Ela é de origem bacteriana. E tem nos produtos de origem animal. Isso é legal. Exato. Só pra ficar claro, pra argumentar, né? Tanto é que hoje o que a gente usa de suplemento, o alimento fortificado, ela é de síntese bacteriana. Então é um produto que um vegano pode usar sem nenhum problema. Ou seja, ela é sintetizada em laboratório por bactérias. Exato. É in vitro isso? É em placas de laboratório, né? É. Entendi. E pra que ela serve, doutor Eric? Ela tem duas funções que são muito importantes. Na verdade, se a gente for ver na bioquímica da vitamina B12, ela faz parte só de duas reações químicas no corpo. Só de duas. Nossa. Só que essas duas, se a gente travar, a gente causa uma bagunça no corpo inteiro. Porque uma delas é necessária pra produzir mais 100 reações químicas. Tá? Então só pra gente ter uma ideia. O ponto principal que ela mexe é no sistema nervoso e, em segundo lugar, na parte hematológica, na formação das células vermelhas. Só que como as células vermelhas são prioridade pro nosso corpo, é porque elas transportam oxigênio. Cinco minutos sem respirar a gente morre, né? Então a produção de células vermelhas pra gente é uma das prioridades que o corpo tem. Em grandes condições, várias condições fisiológicas. Então o corpo começa a ter a carência de B12 manifestando a parte neurológica. Então os sintomas mais precoces na falta de B12 não é ligado à anemia e à formação de células vermelhas, mas sim à parte neurológica, que a gente vai ter alteração de concentração, memória, atenção. Muitas pessoas cruzam as pernas, rapidamente começam a formigar. As pessoas às vezes fazem yoga, tá acostumado já, tem toda uma parte pélvica de perna já treinada pra ficar muito tempo sentado e às vezes cinco, dez minutos já tá formigando. São sintomas bem sugestivos. Rapaz! O Rodrigo tá passando mal aqui. Vai pra enfermaria. E quando ela vai progredindo, ela vai alterar toda a parte cognitiva de forma mais profunda. Tem gente que pode até entrar em coma. Nossa! E os primeiros estudos sobre vitamina B12, né, que a gente viu, existe uma doença onde a pessoa não absorve a vitamina B12. Então dá uma anemia, né, que chama anemia perniciosa, porque o corpo destrói um fator que o estômago produz que é importante pra absorver essa vitamina. E essa, a descoberta dessa condição era fatal em três a cinco anos, a pessoa morria, né, por falta de vitamina B12. E demorava três a cinco anos? Três a cinco anos a partir do diagnóstico. O que que tem esse... Teoricamente, a gente tem uma certa reserva dessa vitamina B12. Digo teoricamente porque a gente lê nos livros que essa reserva é de três a cinco anos. Então por isso que vem a ideia que a pessoa fala assim, ah, mas eu me tornei vegano e eu vou esperar três a cinco anos pra pensar em fazer reposição. Houve muitas histórias. Isso não é verdade, porque eu posso depletar, acabar com o meu estoque em seis meses. Se eu tiver com a abdose super alta no exame de sangue, né, e eu tirar todas as minhas contas, em seis meses eu posso acabar com ela. Então surgiu muito dessa visão dessa doença no passado. Então, a partir daí que foi estudada mais essa doença, sintetizada a vitamina B12 em laboratório, e essa doença fatal agora hoje é facilmente tratada com a reposição de vitamina B12. Isso não tem nada a ver com dieta vegetariana. É, mas é só a história da B12. É, é uma condição que a gente chama de doença autoimune, porque o nosso sistema imunológico, ele aprendeu a reconhecer dentro do nosso corpo o que que é nosso e o que que não é. Então ele tá andando dentro da gente e fala assim, olha, isso aqui é o meu estômago, vou deixar ele aí. Isso aqui é a minha tiriódea, vou deixar ela aí. Na doença autoimune, o sistema imunológico não reconhece alguns órgãos tecidos. Ele fala, não, isso aqui era estranho. E começa a atacar a tirióide, começa a atacar o estômago. E quando ele ataca o estômago, pode destruir essa substância que produz, que é importante pra gente absorver a vitamina B12. E qual que é a substância, só pra recapitular? Chama fator intrínseco. O nome da substância é fator intrínseco? É, porque na verdade é interessante, né, você fala, bom, fator intrínseco deve ter um fator extrínseco, né? E tem, é a vitamina B12, ela é o fator que vem de fora e se junta com o fator que vem de dentro. O nome me parece o nome de uma categoria de alguma coisa, tipo, os fatores intrínsecos, mas não é, é uma coisa só. Não, é uma coisa só. Só existe um no corpo. Ele vai dar as mãos pra vitamina B12 pra gente absorver no intestino. E isso a gente já tem naturalmente, esse fator intrínseco? Tem, a gente produz naturalmente, como o ácido gástrico que a gente produz, a gente produz também de um fator intrínseco. E quem que produz agora? São as células do estômago mesmo. Ah, tá, são células, não é uma glândula específica ou coisa assim? É que no estômago a gente tem várias células glândulares que vão produzindo secreções e essa substância. Bacana. E, doutor Eric, a gente, uma questão, assim, que eu sei que quem tá vendo tá na dúvida, quer saber, que eu acho que não tem uma resposta só, mas eu preciso fazer a pergunta, que qual é a recomendação diária ou mensal ou semanal da vitamina B12? Essa pergunta é bem complexa, né? O que que acontece? Os estudos com relação à quantidade diária de ingestão de vitamina B12, principalmente pra crianças, elas foram feitas muito com populações vegetarianas, né? Vendo o que que acontecia com os níveis mais baixos. E todas as faixas que a gente vê pra identificar que quantidade eu devo tomar ou não, estão ligadas ao estágio final da deficiência de vitamina B12. Ou seja, já passou da parte neurológica, tá na parte hematológica também, com anemia. Então, as doses recomendadas, pra crianças, elas funcionam bem. Então, se a gente seguir aquela recomendação de tabela que a gente tem pra crianças pequenas, geralmente vai bem. Pra adulto, isso se perde completamente. Então, se a gente for ter uma ideia, né? A recomendação diária de ingestão, pra um adulto, é de 2,4 microgramas de vitamina B12 por dia. Uma dieta com muita carne, queijo, laticínios, ela vai fornecer, talvez, no máximo, 10 microgramas. Tem pessoas que, pra gente manter um bom nível de B12, a gente precisa usar 500 microgramas por dia, 1.000, 1.500, 2.000, então depende muito de como é que a gente precisa. Mas esse disparate é grande, então. Na verdade, a recomendação da literatura é 2,4. Uma dieta com microgramas, uma dieta com carne e tudo mais, de 7 a 10 microgramas. Bom, é bem mais do que isso aqui, mas você disse que tem pessoas que precisam de 500. É comum isso, a pessoa precisar de 500, 1.000 por dia? Tem algumas possíveis explicações pra isso, né? Porque a gente aprendeu na nutrição uma coisa que é meio errada. A gente acha que se a gente comer direitinho aquele nutriente, a gente vai estar bem nutrido desse nutriente. Isso nem sempre é verdade. Exemplo do ferro. Eu posso comer muito ferro, tenho perda de sangue, eu perco mais do que eu consigo colocar pra dentro. A menstruação feminina, né? É um exemplo. É um exemplo. E a B12, ela tem uma demanda muito grande pra parte do metabolismo cerebral. Tudo que demanda concentração, memória, atenção, produção de neurotransmissores, a B12 está envolvida. Então, é muito possível que com essa demanda intelectual que a gente tem hoje, no dia inteiro, computador, foco, concentração, que exista um gasto maior. A gente vê pessoas em situação de estresse tomando suplemento na mesma dose que a B12 cai. Então, parece que tem um gasto maior pelo intelecto. Mas tem uma outra condição da B12, que a gente tem uma explicação até, eu acho até mais razoável. E que é o seguinte, embaixo do fígado tem a vesícula. A gente guarda muita vitamina B12 no fígado. Quem não tem a vesícula, que sempre perguntam isso, né? Tem canais que vão fazer essa função de escoamento do conteúdo do fígado pro intestino. Então, a gente joga a B12 no intestino e o intestino puxa de volta pro sangue. Então, a gente tem uma reciclagem diária de vitamina B12. É um ciclo que vai do intestino pro fígado. Entre o intestino e o fássio. E isso só quem não tem a vesícula, é isso? Todo mundo. Ah, não. Todo mundo. Todo mundo. Com ou sem vesícula. Então, essa reciclagem, só pra gente ter uma ideia, a vesícula pode jogar por dia no intestino até 10 microgramas de vitamina B12. Se a gente é eficiente na reciclagem, a gente puxa de volta pro sangue. Se a gente não é eficiente, a gente joga pras fezes. Então, a pessoa pode jogar 10 microgramas todos os dias de B12 pras fezes, sem conseguir absorver direito. Entendi. E isso é uma questão que eu queria levantar também. É possível uma pessoa que se torne vegana, ela não suplementar, simplesmente não suplementar a B12 e ficar bem pro resto da vida? É possível isso? É possível. Existe uma queda, que a gente vai vendo com o passar do tempo, mas isso vai depender também muito da necessidade dela em termos de uso intelectual, de outras funções que a B12 atua. Porque se, por exemplo, eu tenho uma função que eu não uso muito intelecto, eu não vou sentir tanta falta de uma vitamina B12 num nível um pouco mais por baixo. Mas se eu uso muito intelecto, minha B12 começa a baixar, isso dá muito desconforto. Então, isso depende muito da sua demanda metabólica. Entendi. E tem um sintoma que eu também li por aí, que é zumbido no ouvido. Tem a ver com sintoma de B12 ou não? Não é o mais comum, não. Mas existe alguma coisa na literatura? Até existe relatos muito pontuais, mas a gente não consegue atribuir a falta de B12. Adicionalmente, eu pensaria mais no zinco. Ah, entendi. Então, só pra recapitular, os sintomas principais, formigamento, questão de concentração, esquecimento. Sim, principalmente. Perda da própria percepção, a própria percepção da pessoa frente ao corpo, percepção vibratória, tudo isso ela perde um pouquinho. Concentração, memória, atenção. É como uma pessoa, abre a geladeira, né? O que eu vim pegar aqui mesmo? Putz, isso tá acontecendo comigo, doutor Eric. Eu tô me sentindo um retardado, assim, porque eu sempre li muito, sempre vi muito filme e sempre decorei nomes, nome de gente, nome de rua, e eu sempre fui bom em geografia, nome de rio. Cara, eu tenho esquecido, assim, eu tenho me achado um pré-Alzheimer, assim, e aí eu tomo uma bomba de B12. O Rodrigo falou no outro episódio que toma B12 no café da manhã como snack, praticamente. Com água, joga uma B12 todo santo dia. É eficiente isso, doutor Eric? Dependendo da dose que tá usando, né? Mil? Geralmente mil é uma dose muito boa. Pra maior parte das pessoas, ela mantém um nível bem satisfatório. Mas como é individual, né? Às vezes você precisa de menos, às vezes precisa de mais. Eu nunca fui um cara muito concentrado. Nunca fui muito de ter essa capacidade de concentração e foco. Mas nesse último ano, talvez porque eu tenha me tornado pai também, parei de ler um pouco, parei de ver. Só acordar mais à noite. Exatamente. Então eu tenho me sentido um pouco assim. É, e o... Aí por isso eu passei a tomar a B12 junto com as castanhas de manhã. Uma dificuldade que a gente tem, às vezes, da vitamina B12, nesse diagnóstico, só pelos sintomas, é porque você tá com uma vida corrida, dormindo pouco, estressado, você tem alteração de memória, concentração e atenção. Então não são pontos que a gente, às vezes, atribui diretamente à vitamina B12, até você descobrir que pode ser ela. E que exames que a pessoa precisa? Porque, infelizmente, os médicos não são todos os médicos que pedem exame de B12. Então se um vegano for consultar um profissional de saúde que eventualmente não peça pra saber como tá a B12 dele, o que ele deve... Será que ele deve falar pro médico? Ah, eu quero fazer exame disso e daquilo outro. Porque não é simplesmente da B12 eu fiquei sabendo, né? Não é só você chegar e falar, ah, eu queria ver o exame da B12. Não tem ferritina, tem várias coisas que influenciam, não é isso? É, a gente tem um princípio, assim, dentro da área médica, nutricional de investigação, que eu vou procurar aquilo que eu estou atrás, né? Então se eu tô pensando que esse indivíduo, eu quero avaliar o ferro dele, eu vou pedir os exames de ferro, a B12. Então o profissional que tá atendendo, ele tem que tá querendo fazer um rastreamento também. É claro que se ele estiver com boa vontade, fala, poxa, um vegetariano, ele tá me dizendo, eu vou estudar isso aqui, às vezes eu não sei que tem processo de B12. Ele vai atrás e ele pede, né? Então eu acho que a medicina hoje a gente tem a parceria com a pessoa, né? E não é mais a questão do profissional de um lado e o paciente do outro como se fosse alguém que obedece. A gente tem uma integração de amizade, inclusive, nesse aspecto. Existe um kit de exames que pode se usar pra vitamina B12, mas o mais fácil, o mais simples é pensar em só a vitamina B12 no sangue. A gente sabe que quando a B12 vai ficando baixa, aumentam outras substâncias no sangue. Há o mucisteíno, ácido metilmalônico. São exames que a gente pode acrescentar, mas se a gente quiser economizar, não tem um plano de saúde, eu quero ver um exame único, a vitamina B12 serve. A questão é que quando eu doso a vitamina B12 no sangue, ela tem uma faixa de referência que varia de laboratório, mas pode ser de 200 até 980, por exemplo. Essa faixa é muito ampla. E os estudos que correlacionaram a B12 com essas outras substâncias que aumentam, quando faltam, B12, viram que nessa faixa de referência, a B12 tem que estar pelo menos acima de 490, pra que a pessoa esteja totalmente segura da falta de B12, né? Em termos de estar bem de B12, e alguns estudos acima de 540. Então, resumidamente, é da média do exame pra cima que seria um nível ótimo pra gente manter a vitamina B12. Isso pra adultos, né? Imagino que pra crianças. Pra crianças também. Ah, também esse mesmo nível? Também. Ah, tá. A pessoa pode ter um nível abaixo desse 490 e não ter deficiência. Mas aí eu só vou ter certeza avaliando esses outros componentes. Entendi. E tem um outro elemento importante na avaliação da B12, porque é assim, a vitamina B12 é transportada no sangue por transportadores. Transportador de B12, transportador de cobalamina, é uma transcobalamina. Tem três transportadores. Dois desses transportadores transportam o que a gente chama de formas análogas. São formas que parecem a B12, mas elas não têm a função da B12. Que é aquela que fala que tem B12 em alga, não é um negócio desse? Exato. E um transportador transporta a B12 real. Quando você faz o exame de sangue, você dosa os três juntos. Então você pode estar quantificando um pouco de B12 que não é a forma ativa. Ah, entendi. Então eu falo assim, poxa, mas eu estou com 400 de B12 no sangue, mas talvez 100 que seja a forma ativa e o restante seja a forma que é inativa. E até eu queria que você falasse um pouco disso. A gente ouve, ah, tem B12 em cogumelo X ou tem B12 em alga. Tem B12, doutor Erico, ou não? Tem. Tem. A questão é a seguinte, nos cogumelos a quantidade que você precisaria para ter o mínimo de B12 é da ordem, se não me engano, mais ou menos 5 quilos por dia que você precisaria utilizar. E cogumelo é leve, né? Então imagina. Exatamente. O volume. Suco de cogumelo. Apesar de ter, a gente não considera, né? As algas contém. A noria, a colher, elas são algas com boa concentração, mas os estudos têm mostrado que quando a gente utiliza essas algas, tem parâmetros da vitamina B12 que não melhoram. Então no sangue ela até sobe, mas outros marcadores não melhoram. Então parece que em grande parte são fórmulas, formas análogas, são formas que não funcionam bem. Um estudo ou outro mostra que tem um pouco mais de forma ativa, mas parece que também a forma com que você vai tirar as algas, secar e processar, vai fazer com que permaneça mais ou menos vitamina B12 ativa. Então um pouco a gente sabe que tem, mas costuma ser muito pouco mesmo que a gente acaba não confiando então pra fazer manutenção, pra suplementação. Você acha que na espirulina é possível que você consiga absorver uma quantidade considerável de B12? É que é possível absorver sim. Agora a questão é quanto dessa B12 que você tá absorvendo ou é a forma que é ativa mesmo que a gente vai precisar? Entendido. Que pode ser uma B12 que nem você falou, análoga, ou seja, que parece a que funciona, o corpo carrega, faz tudo, mas na hora de produzir o que precisa produzir... Ela não funciona. É pra enganar mesmo, parece, qual que é o... E uma pergunta interessante também que eu queria saber, nem sei se você sabe sobre isso, porque é uma coisa muito técnica, eu acho, de dentro do laboratório. Mas essas bactérias, porque assim, o povo fala, ah, mas se só tem em produto de origem animal, aí o vegano suplementa, tá, vem no laboratório. Mas e as bactérias que... De onde vêm essas bactérias? É um tipo de bactéria específica que produz a B12 no laboratório? Ou como é que é? Eu não sei quantas cepas diferentes podem produzir isso, eu não sei realmente te dizer. Tá. Né? E da onde elas vêm, da onde... Não sei também da onde que eles... Tá. Se vai tirar do estômago do animal, se veio... Porque uma vez no laboratório eles conseguem multiplicar por anos, talvez décadas, né? É, não morre mais, você vai passando de geração pra geração, né? Entendi. Então, quanto a gente... Não quer dizer que tenha um... Se um dia foi do estômago de um animal, não quer dizer que tenha uma criação de animais pra isso, né? Sim, não. É, uma célula e vai multiplicando pra sempre, praticamente, né? Então é um produto bem tranquilo de usar nesse sentido. Entendi. E outra questão também é que a gente fala sempre de B12 pra adultos e crianças e tal, mas e pras gestantes, assim? A gente sabe que a gestante ela tem um cuidado especial com ferro e outros nutrientes, ácido fólico também, se eu não me engano. Sim. E a questão da B12, é importante, assim, dar uma tensão redobrada? Qual que é o problema que pode causar? Como é que funciona? Quando a mulher quer engravidar, geralmente o ginecologista obstetra já recomenda o ácido fólico, porque a gente sabe que baixos níveis de ácido fólico atrapalham a duplicação das células. Então, na hora da fecundação, é um momento de duplicação de células muito rápidas. Então, se tiver algum defeito na duplicação, se o defeito for muito grave, a criança pode se formar sem cérebro, muitas vezes tem um abortamento já no começo, ou ela pode ter um problema na coluna vertebral, que a gente chama de espinha bífida, e daí a criança pode nascer com paralisia das pernas, da bexiga, não tem controle, e isso é irreversível, né? Então, a suplementação de ácido fólico é uma rotina para muitos obstetras e ginecologistas. É fundamental. Fundamental. E você, desculpa eu discordar, mas você falou para muitos, quer dizer que tem alguns ainda que não indicam a suplementação, será? Tem. Tem, às vezes a gente vê alguns obstetras e fala assim, não, olha, eu acho que você está bem, dá para avaliar o exame de sangue se a pessoa realmente está bem, só que tem algumas pegadinhas na avaliação do ácido fólico também, então a pessoa tem que estar atento a essas pegadinhas, né? Então se tiver uma gestante assistindo, é legal insistir então para ter uma suplementação de ácido fólico? É, e a dose, geralmente é uma dose baixinha. Antigamente se dava doses cavalares, hoje não, a gente dá uma dose baixinha que costuma ser suficiente para, né? Mas o mais interessante disso, associado com ácido fólico, é que a vitamina B12 tem a mesma função na formação da duplicação celular. Então tem estudos que mostram que a vitamina B12, aquela faixa de referência de 200 a 900, 980, quando ela está abaixo de 350, aumenta em mais de 3 vezes o risco de malformação fetal. Só que a B12 não está no leque de prescrição dos guidelines, das orientações para a ginecologia obstetrícia. Então é um cuidado que a gente deve ter, e a população onívora tem muita carência de vitamina B12. E isso que eu queria saber, porque dá a impressão que é só vegano. Não é isso. E eu estava pensando, será que a gente está fora da natureza? É, é outro ponto também, né? E é um dos pontos que a gente mais questiona lá no Veganza, inclusive é falando sobre onívoros com deficiência em B12. É, porque sempre é uma questão filosófica, a gente já pode abordar, é só finalizar a gestação, senão a gente vai fugir dela. Tem muita coisa para falar sobre B12. Um ponto muito importante da B12 é que ela é que faz com que o ácido fólico do sangue possa ficar dentro da célula, que é onde ele é necessário. Então na falta de B12 o ácido fólico escapa da célula e vai para o sangue. Então na falta de B12 o ácido fólico sobe no sangue, não quer dizer que você tem um nível bom. Ah, tá, e ele não é usado, ele fica circulado. Não é usado efetivamente. Então os dois existem que trabalhar um certo sinergismo. E na gestação é interessante porque a natureza protege muito o bebê. O sangue da mãe e o sangue do bebê não se misturam, só que vai passando nutriente de um vaso para o outro. O feto, o bebê, tem a capacidade de captar o dobro de B12 do que a mãe. Então se a mãe tem 500 de B12 no sangue, o bebê vai ter mil. É uma forma da natureza já proteger o bebê de deficiências que a mãe possa ter. Tanto é que as deficiências que a gente vê de B12 em crianças, onde a mãe é deficiente, acontece principalmente depois de 3 a 4 meses de vida, que é o tempo que aquilo que estava circulante foi gasto. Então é interessante essa correlação. E o ferro gasta muito na gestação. A mulher aumenta o volume de sangue dela nos 3 primeiros meses em 20%. É como se ela fizesse duas doações de sangue em termos de quantidade de ferro, sangue que ela vai produzir. Final de gestação, sangue para o bebê, ela que ofereceu o ferro. Massa muscular do bebê, ela ofereceu o ferro. A placenta se enche de sangue. Perda de sangue no parto. Então a quantidade de ferro que a mulher gasta na gestação é um absurdo. Então a mulher que já entra na gestação com o estoque de ferro baixo, ela é uma séria candidata a ter anemia ou ter que fazer uma suplementação muito intensiva nesse período. Entendi. Então é legal até se a pessoa pretende engravidar, né? Se conseguir fazer essa programação. Sim. Bom, em todas as fases consultar um médico nutrólogo ou um nutricionista é importante. Mas essa parte especialmente... Isso não é só para vegetarianos não, isso aí é para a população lívora. Isso que eu queria saber. Qual que é o... Quem come carne ou alvos e leite tem uma prevalência de deficiência de B12 também? É equivalente ou o vegano tem? É praticamente equivalente. Teoricamente o vegano é um pouquinho a mais só. Talvez 10% a mais. Por que eu digo talvez? Porque os estudos são muito difíceis na avaliação da deficiência. O que eles consideram? Faixa de normalidade, B12. 200 a 980. Os estudos geralmente consideram deficiência quando está abaixo de 200. Só que a gente já sabe que muitas pessoas com níveis abaixo de 350, de 490 já estão com deficiência. Então se a gente estabelece essa linha de corte aqui para baixo, a gente vai ter uma deficiência de vitamina B12 na população brasileira em torno de 10%, 15%. Se eu levo esse nível para 350, 490, já passa para 50% da população brasileira que tem carença de vitamina B12 comendo carne. Caramba. Vegetarianos vai estar em torno de 40% a 60%. Porque a maioria dos vegetarianos se preocupa com a B12. Quem come carne não sabe nem que existe normalmente. Sim, mas mesmo vegetarianos que não suplementam, a gente tem visto que o nível é mais baixo do que os onívoros, mas não está no nível excelente também de manutenção. Ah, entendi. E outra questão, a gente falou da gestante, e quando a criança nasce, o bebezinho, ele tem uma suplementação específica também? É via oral? Como que funciona? É, eu não uso mais via injetável de vitamina B12. Ah, não? Eu só uso via oral. São raras as situações onde a gente usa via injetável, porque a via oral com dose alta, ela entra do intestino para o sangue na estupidez. Ela passa a barreira e ela entra. Mesmo se eu não tiver como absorver porque eu não tenho estômago, ou porque eu não tenho o fator que absorve que o estômago produz. A gente consegue. O fator intrínseco. O fator intrínseco. Falando em estômago, os bariátricos também têm necessidade de suplementar a B12. Exatamente. Por conta desse trânsito que foi alterado, o estômago foi cortado facialmente ou totalmente, a B12 passa reta, não tem fator intrínseco. Isso. Então, em dose baixa, eu preciso desse fator intrínseco para ser absorvido. Então, se eu não tenho, eu vou ter problema. Mas quando eu dou uma dose alta de B12, 500, 1000 microgramas, ela entra no sangue mesmo sem fator intrínseco. Então, doses acima de 1000 microgramas, elas vão entrar mesmo que a pessoa não tenha estômago. Então, a gente consegue fazer essa reposição com essa forma tranquilamente. Agora, a criança, ela tem um aspecto interessante que ela responde com dose baixa. Por violar a gotinha que você faça ali, que geralmente faz manipulação em gotas. Com as doses preconizadas baixinhas, a criança vai bem. Importante que a mãe tenha um nível bom de B12, porque o leite materno vai estar rico, vai passar. Então, nos seis meses de vida, se a criança está amamentada, a B12 já está sendo ofertada por conta do leite materno. Então, é importante a mãe ter um nível bom. Poxa, mas a mãe não consegue amamentar, está dando uma fórmula infantil. Dessas formas, tem vitamina B12 também. Então, geralmente até seis meses de idade, a gente não tem uma grande preocupação se a mãe tem um bom nível de B12. A partir daí que a gente começa a pensar em utilizar algo para a criança. E a criança, você falou que tem gotinhas, né? Não precisa ser comprimido necessariamente. Não, tudo gotinha. O comprimido vai engasgar, né? Então, a gente faz em gotas mesmo. E o excesso da vitamina B12, ele é prejudicial? Ele tem algum risco? Ele pode trazer alguma deficiência de absorção de outro nutriente? Não. Os estudos com doses altas mostram que não tem nenhum efeito colateral, a não ser algumas pessoas que têm mais tendência a ter acne ou espinha. Ah, tá. Então, algumas pessoas, elas usam uma dose alta, enche de acne, e daí às vezes é um desafio para a gente, porque o que eu tenho observado, observação minha, né? Não está nos artigos científicos, é que essas pessoas que geralmente têm mais espinha ou mais acne, elas ficam bem com doses menores. Então, às vezes um parente que precisaria, por exemplo, 1.500 microgramas por dia para manter um nível bom, essa pessoa com 500, às vezes ela fica com o mesmo nível. Mas aí a gente tem que usar de outros métodos para conseguir fazer esse tratamento. Entendi. E a adolescente deve entrar muito nessa observação, né? Que tem mais espinha ou não tem a ver com a idade? É que na adolescência, geralmente, as espinhas têm um fator hormonal mais forte, então nem sempre é isso que acontece. Ah, entendi. Mas a gente vê, às vezes, a mulher... A mulher que toma pílula anticoncepcional, a B12 entra e não dá problema nenhum. Agora, aquela mulher que não toma pílula, tem aquela pele mais delicada, mais branquinha, você já fica meio... É mesmo? É, a gente já vai com um pouco mais de cuidado. Entendi. Com a prática, só de olhar, a gente já tem uma ideia, né? De quem vai ter mais risco ou não. Aham. E, Tiago, você suplementa a B12? Suplemento. Quanto você usa? 500. Por dia? 500 por grão. Todo dia você toma uma... Tomo. Uma... É o que, drag? O que você usa? É, sim, cápsulas. Toma B12 e suplemento outras coisas também. O Rodrigo todo dia toma mil, é isso? Resumindo. Todo dia. Para não ter dúvida, mil todo dia. Sapatada, já blau. Porta na... Como é que é? Chute na porta, soco na cara já. Então, eu acho que a gente tem muita coisa. Vocês têm alguma dúvida a acrescentar, que de repente vocês queriam falar ali e o assunto não deixou? Aprenderam bastante disso. Não era essa coisa de estar fora da natureza mesmo. Se existe alguma possibilidade de... É interessante nesse aspecto. De não existir essa necessidade. Porque eu não tomo remédio de nada, nem remédio para dor de cabeça. A pergunta... Acho que tem que ser assim. Se os veganos precisam tomar B12, então quer dizer que a dieta não é saudável, é isso? Não é ideal? É, mais ou menos isso que era a pergunta. Então, essa é uma ideia que muitas pessoas têm. Mas se a gente for olhar pelo outro lado, né? Dentro de uma própria dieta onívora. Nosso sal é iodado. Então, populações que estão mais afastadas do mar, região que tem carência de odo, do montanha, então a gente não poderia viver nesses lugares também se fosse pensar que vai fugir da natureza. As nossas farinhas são fortificadas com ferro e com ácido fólico. Essa recomendação é para a população onívoro, não foi baseada em população vegetariana. Então, a gente encontra essas recomendações de uso de alguns nutrientes específicos em várias fases da vida, seja na gestação, na infância, inclusive para onívoros. Então, se a gente fosse pensar hoje, se nossa farinha fosse fortificada pensando nos vegetarianos, talvez fosse ferro com a vitamina B12, não ferro com ácido fólico. E se a gente for pensar pelo outro aspecto de vida ao natural, a gente tem uma vida hoje totalmente sedentária e cientificizada, digamos assim. Artificial mesmo. É, a gente tem luz para ficar até de madrugada, se a gente quiser, com o cérebro recebendo luminosidade. Antigamente, final da tarde, acabou, no máximo na fogueira e a gente tinha um descanso cerebral diferente. A gente tem toda uma demanda hoje de corpo, de intelecto, que não é a demanda ancestral. Então, existe uma transformação de forma de viver que alguns nutrientes e algumas condições vão ser alteradas. É como essa condição hoje que a gente tem de industrialização. A gente está com alimentos de baixíssima qualidade nutricional, aumentando cada vez mais o consumo e as pessoas, naquela questão de trabalho sem parar, de não ter satisfação, prazer com o que estão fazendo, estão acabando com a vida e isso não é nada natural também. Sim. Buscando a praticidade na hora de se alimentar, de certa forma. E veio agora, Fábio, uma outra pergunta que as pessoas geralmente fazem, é a questão da produção intestinal de B12. Que o corpo produz, né? Produz. Eu ouvi dizer isso. Então, o nosso intestino grosso é cheio de bactérias. Você fala, poxa, mas se a bactéria produz B12, vou produzir no intestino grosso. De fato, a gente produz B12. Só que o local de absorção é antes do intestino grosso, que é o intestino delgado. No final, o intestino delgado. Tem estudos que tentaram otimizar essa produção de vitamina B12 no intestino pra saber se ia melhorar no sangue. Fizeram um estudo, inclusive, com crudivoristas, que teoricamente é quem mais usa fibra, quem mais tem uma flora intestinal saudável. Sim. E dosaram B12 antes e depois de oferecer mais pré-bióticos e probióticos. Para quem não sabe, né? Eu não sei. Probióticos. O probiótico é uma bactéria boa que vai colonizar nosso intestino, que ela vai poder ser ingerida. O nosso estômago não vai matar com o ácido que ele tem. Ela vai chegar no intestino e vai colonizar. Então, a pessoa usa muito pra, quando faz um tratamento com antibiótico, tem alguns problemas que ela quer ajustar fora, né? Então, o probiótico, essas pessoas ingerindo essas bactérias pra otimizar essa produção, não teve aumento de vitamina B12 significativo no sangue. E, além disso, você pode usar a comida dessa bactéria, que é um pré-biótico. A inulina, a fossa, as substâncias que você vai alimentar essas bactérias. Aliás, é interessante, né? Porque se a pessoa tem uma alimentação ruim, sem fibra, tudo refinado, tudo artificial, ela usa um probiótico, uma bactéria, ela vai matar de fome a bactéria depois, né? Porque a comida dessa bactéria é o alimento natural, é fibra que tá chegando no vegetal. Então, oferecendo a comida da bactéria também, não houve um aumento expressivo de produção de vitamina B12. Então, a gente acaba não considerando que a flora intestinal vai fornecer uma quantidade boa de B12. Ela fornece vitamina K, fornece outras substâncias, mas a B12 a gente não vê, assim, de forma significativa. E essas outras vitaminas, o corpo consegue absorver lá no fim do trato intestinal? Só a B12 que ele não consegue? É que a B12 tem essa ligação com esse fator intrínseco, né? Ah, tá. E o local que o fator intrínseco vai se ligar é no intestino delgado. Entendi. E as outras vitaminas são mais hidrossolúveis, elas conseguem ultrapassar a membrana, né? A barreira intestinal com um pouco mais de facilidade. Entendi. Então, e pra quem quiser saber mais sobre a vitamina B12, o doutor Eric tem um canal no YouTube, aqui no YouTube também. Que é o Alimentação Sem Carne mesmo, o nome do canal, né? Isso, Alimentação Sem Carne, então assim, doutor Eric Sleavitt. E eu tenho uma plataforma de cursos, que eu tenho um curso pra profissionais de saúde. Esse curso tem 22 aulas, são 9 horas de duração. E tem uma revisão dos últimos 100 artigos publicados, que eu usei pra montar essa aula. Só sobre o B12? Só sobre o B12. Quantas horas? 9 horas. 9 horas só sobre o B12, é importante pra nutricionista, médico, que de repente quer saber mais, se aprofundar. Sim. E pra quem não é profissional da saúde, tem o canal que fala geral, né? De vários aspectos da alimentação. Tem. E eventualmente, quem quer se consultar com você, como é que faz? Você atende em São Paulo, só isso? Atende em São Paulo. É só procurar na internet, no site que é Alimentação Sem Carne, tem informações. Tá. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas é alimentaçãosemcarne.com.br. Facinho. Entra lá que tem o telefone do consultório, né? E tudo mais. Então, depois dessa aula sobre o B12, que eu acho que ainda sempre fica uma dúvida ou outra, mas eu acho que deu pra gente ter uma boa ideia aqui, né? A gente falou aqui que tem, né? O doutor confirmou que tem B12 no cogumelo, mas se a pessoa come cogumelo, resumindo, não dá pra confiar, né doutor? Não dá pra confiar. Porque você não vai comer 5 quilos de cogumelo num dia, né? Mesmo que você conseguisse em um dia, a gente não faz isso normalmente, né? A única forma, então, de confiar mesmo que o vegano vai ter B12, vai ter que vai ser saudável, é a suplementação hoje em dia? É, o alimento fortificado é o suplemento. Uma coisa importante pra pensar é o seguinte, você vai falar, mas que dose que eu vou usar de suplemento? Se uma dieta com carne, ovos e laticínios, vai oferecer no máximo 10 microgramas, se você tá usando um suplemento de 10 microgramas, dosou seu exame de sangue e tá com deficiência de B12, você teria comendo carne também. Correto. O que é muito comum, muitas pessoas no consultório, ah, eu tô suplementando a B12, quanto? 10, 15 microgramas e tá com nível baixo. Sim. Então, assim, a gente vai ver que se eu fosse o nível, ela tá do mesmo jeito. Esses alimentos fortificados, até já aproveitando um pouquinho mais, você fala, por exemplo, um leite de soja fortificado ou alguma coisa assim, mas a fortificação no Brasil, o máximo que você pode colocar é 2,4 microgramas, não é isso? Por lei. É tudo por porção, né? Então, uma porção vai ter aquela quantidade máxima que é permitida por lei. Porque você lê no rótulo que é 100% das recomendações diárias de B12, mas às vezes aquilo não é suficiente, né? Esse 100% tem esses 2,4, né? Exato, que às vezes quase sempre não é suficiente, não é isso? Exato. Então, mesmo o alimento fortificado, a pessoa precisa prestar atenção, medir a B12, não é porque você toma um leite de soja fortificado que... Sim. Aliás, a tendência é até ter problema se ela não suplementa, não é isso? É, é que assim, como a prevalência é muito parecida em onívoros também, eu diria que os dois têm que fazer essa avaliação. Tá. Mas assim, o problema é você estar tomando algo que tem uma dose baixa e você achar que tá tudo certo, né? Tá, é. Mesmo que esteja tomando, é legal sempre medir e tudo mais. É, e são complementações, né? Porque, basicamente, se você suplementa, por exemplo, se você toma um... O suplemento à base de arroz e ervilha, que é fortificado com B12, você vai estar complementando, né? É, claro. E no final das contas, eu acho que é demais. É, se de manhã você tomou um leite fortificado com 2,4 microgramas, aí na tarde você consumiu um shake com um suplemento desse com mais 2,4, já são 4,8. Mas assim demora, né, pra você conseguir alguma coisa relevante, né? Sim. Então tá bom, depois dessa aula de B12 aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e na semana que vem a gente vai falar também sobre outros assuntos, vai tirar mais dúvidas sobre saúde, vai conversar mais com o Rodrigo, com o Tiago, que assim como eu, hoje ficaram quase na plateia aqui, né, aprendendo com o doutor Eric. Deixa aí seu comentário, você suplementa B12? Você é vegetariano, vegano, ou de repente você come carne e outros produtos de origem animal, já pensou na B12? Pensa na B12, especialmente se você for gestante. Então é isso, semana que vem estaremos aqui de novo, terça-feira, 11 da manhã. Um abraço, tchau!